Você fala francês? E você gosta de teatro? Então eu te convido para participar do ateliê de teatro em francês na Aliança Francesa de Botafogo. O ateliê acontecerá todas as terças-feiras à noite, das 7 às 9, e terá duração de 3 meses. Essa é a quarta edição do ateliê, e tanto os antigos quanto os novos alunos serão bem-vindos. Meu nome é Rodrigo, eu sou formado em teatro pela Escola Sena 1, em Curitiba, e também pela Escola Courflorant, em Paris. É isso aí, espero vocês lá. À mardi!